Uma cantora foi mordida por uma cobra durante uma gravação de um clipe nos Estados Unidos. A cantora pop Meita, de 21 anos, estava deitada quando esse réptil foi colocado sobre ela e atacou, direto deu um bote no queixo. Apesar desse susto, ela não teve ferimentos graves, além dessa mordida, a cobra não era de uma espécie venenosa, o que traz obviamente uma tranquilidade. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento, grandes reportagens de diversos temas com profundidade, documentários jornalísticos e matérias especiais, informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O Tribunal de Eduardustes. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti